Fala meus amigos do canal, bom dia, boa tarde, boa noite, tamo aqui gente, ó lá ó, isso aqui é o ferrolho que eu adquiri, um outro ferrolho que eu adquiri Aí eu desmontei ele gente, esse ferrolho tava muito sujo, muito sujo, muito tempo parado, ele tava tão duro Que até pra gente, no caso, pra gente abrir aqui ó, ele tava travado, ó Esse aqui é outro ferrolho, né? Mas tô só explicando pra vocês, se a gente abrir aqui ó, ele tava muito duro Ó lá gente, ó, deu uma limpada nele, lubrifiquei, arrumei, mas tá todo desmontado, ó lá ó E esse ferrolho gente, ele veio sem agulha, mas a agulha eu vou, eu vou adquirir outra agulha pra colocar nele, ó lá ó Mas vem com a molinha, eu coloquei a mola da, outra mola lá ó, que essa agulha aqui é do outro ferrolho que eu tenho de reserva Só vem sem agulha só, aí eu vou profidenciar a agulha pra colocar nele É um ferrolho que não é fácil de achar gente, infelizmente esse ferrolho é muito difícil Os extrator ó, a mola do extrator, lembrando gente, que os extrator, eles não são iguais Vocês podem prestar atenção que os extrator, eles são diferentes Um segura e o outro puxa Ó lá pra vocês verem, ó Vou colocar aqui pra vocês verem Ó, aqui o outro ferrolho, ó Vocês podem ver que os extrator são diferentes Ó lá, ó Esse extrator é do lado direito E esse outro extrator aqui é do lado esquerdo, ó Vocês podem ver que ele dá diferença, ó Mas vamos lá Esse daqui é do lado esquerdo, ó Vou montar o ferrolho aqui, ó Do zero E esse é do lado direito Olha lá bem pra vocês verem, ó Como que é, extrator de cada lado Olha a mola Colocou o extrator, vamos pôr a mola Gira aqui Colocou a mola lá, ó Pega uma chavinha de fenda lá, ó Olha lá Olha lá Olha lá Já fixei a mola já, ó Olha lá, gente, ó Daí A segunda parte é montar aqui dentro, ó Dessa mola aqui que vai dentro do E agora a parte aqui é montar a mola do ferrolho, ó Vai lá dentro Da alavanca Olha lá a alavanca, ó Olha lá, ó Colocou lá, ó Agora Essa parte aqui que é nojenta, ó Pou o pino Vocês tem duas opções Ou vocês colocam A agulha primeira aqui, ó Ou vocês colocam aqui, ó Faz força aqui, coloca aqui E trava o pino aqui, ó Ou vocês tiram e pressionam com a mão Uma das duas opções Pegar aqui o pino Vou colocar o pino Olha lá, ó Não tem mistério se eles desmontarem esse ferrolho, gente Montar, desmontar Mistério não tem Só é nojento pra encaixar Só esse pino aqui, só Esse pino, ele é embaçado De encaixar Mas Não é tão difícil assim, né Bicho de sete cabeças Como diz, né Olha lá, já foi, ó A gente encaixou o pino da alavanca Olha lá, ó Deixa eu só corrigir ele aqui, ó Porque ele não pode ficar Tem que ficar certinho lá, ó Dos dois lados, ó Olha lá, ó Ele não pode ficar pra fora Porque senão Na hora de manobrar Ele pega lá no rifle, ó Daí da zebra Na hora de manobrar no rifle Lá da zebra Por isso que tem que ser certinho Lá dos dois lados, lá, ó Olha lá, ó Encaixou, ó Os extrator, agulha, ó É só colocar no rifle, só Vamos testar hoje Com o carregador aqui De aço inox Vou colocar aqui no rifle Ver como vai ficar o ferrolho Novo, pode adquirir Ver se vai funcionar Olha lá A hora que vocês colocou lá, ó Colocou o ferrolho, ó Aí vocês peguem Vira aqui, ó Olha lá Ó O funcionamento Os extrator, ó Funcionando perfeitamente, ó Os extrator, ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá, ó O extrator, quando tá bom Ele faz isso aqui, ó Lá Vamos trancar Vamos efetuar um disparo Pra nós ver como vai funcionar Ó Olha lá Show de bola Um disparo Saiu Olha lá, ó Jogou longe a casquinha, ó Batendo bem Vamos ver como tá batendo a agulha Deixa eu focar, deixa eu focar, deixa eu focar Olha lá Tá batendo bem, bem mesmo Olha lá Olha lá Carregador de aço inox Trancar Esse aqui é o outro ferrolho Desse daqui, ó Olha lá Isso aí, gente Funcionando perfeitamente Olha lá Mas é isso aí, gente Deixa seu like Se inscreve no canal, gente Tamo nós aí de novo Veio